O homem que foi morto ontem à noite, né, na Zona Norte, participou de um assalto que ficou marcado na história de Londrina. Foi roubo a uma agência bancária na área central. Crime esse acontecido em 2015. A Polícia Civil confirmou a identidade da vítima do homicídio no Parque Ouro Verde. Trata-se de Reinaldo Pinheiro Faria Júnior, de 32 anos. A ficha criminal dele, extensa, com passagens por pelo menos cinco crimes. Ficou bem claro que ele era o alvo, né, até porque eu fui hoje até o pronto-socorro, onde está a internada namorada. Conversei com ela, ela não tem nenhum tipo de ameaça. E pela dinâmica também, os alvos, os disparos foram todos adicionados a ele. Ele acabou sendo atingido, ela se atingiu devido a que estava próximo dele. Conversei com ela, se ela tem alguma ameaça, ela falou que não, se sabia, se ele estava sendo ameaçado. Ela tocou estar com ele há pouco tempo, aproximadamente quatro meses, né, e ela veio de São Paulo agora para fazer uma visita aqui. E acabou, nessa fé, depois foram atingidos por disparos. Ele tem diversas passagens por posse de arma de fogo, porta de arma de fogo, várias passagens por tráfico de drogas, por roubo e por receptação. Entre as diligências iniciais por parte da Delegacia de Homicídios, uma delas foi de ouvir a namorada de Reinaldo, que está internada na enfermaria do HU. Eu conversei com ela, se ela tem alguma ameaça, ela falou que não, se sabia, se ele estava sendo ameaçado. Ela tocou estar com ele há pouco tempo, aproximadamente quatro meses, né, e ela veio de São Paulo agora para fazer uma visita aqui. E acabou, nessa fé, depois foram atingidos por disparos. Dentre os crimes cometidos por Reinaldo, um deles ficou marcado na história recente de Londrina. Um assalto a uma agência bancária que ficava aqui na rua Guaporé, no ano de 2015. Na ocasião, ele mais dois comparsas renderam cerca de 30 pessoas, entre seguranças, clientes e funcionários do banco. Sem sucesso, eles foram cercados pela PM e presos em flagrante. Na época, capitão da Polícia Militar, o atual subcomandante do 5º Batalhão, Major Ricardo Eguedes, relembrou o caso registrado oito anos atrás. É uma das grandes ocorrências que aconteceram, inclusive, na cidade de Londrina. Ainda mais se tratando de agência bancária, com reféns. Essa é uma das que mais marcou. Por quê? Uma manhã, inclusive, estava trabalhando, estava de policiamento na rua, e chegou a informação do roubo à agência bancária do Itaú, ali na rua Guaporé. Imediatamente, houve um cerco, e eis que os criminosos ainda se encontravam dentro da agência. E ali, eles já estavam fazendo várias pessoas de reféns, inclusive um crime planejado. Eles tinham até algemas plásticas, eles dominavam as pessoas, enfim, uma situação muito complexa, que na época contou, inclusive, com a participação do comandante da unidade, Coronel Hudson, e outras pessoas. E conseguimos, naquele dia, fazer a prisão dos três criminosos, a apreensão das armas de fogo que eles traziam, armamento real. E, graças a todo esse trabalho, a liberação das, em torno de 30 pessoas que já estavam reféns, ali dentro da agência bancária. Na ocasião, uma das frentes de trabalho da PM era de garantir que nenhum dos assaltantes fugisse em meio aos reféns. Para que nós não tivéssemos, né, alguns dos criminosos liberados. Então, foi realmente, primeiro, congelamento da área, foi bem realizado pelas equipes. A partir desse congelamento, o início da comunicação com as pessoas, até com os criminosos, e a partir de então, essa negociação que terminou bem, graças ao empenho e à qualidade, né, até o preparo dos policiais que tiveram no local. E o que demonstra que, infelizmente, essa pessoa que já tem esse crime extremamente violento, digamos assim, na sua ficha processual, e que, segundo informações, depois não parou. Tem outros envolvimentos também em crimes.